A coreana, a vencedora de 2014 aqui em Lisboa, Yon Zayeson, que vem também com um 18 para esta final, ela vem em quarto lugar. Sim, mas teria que fazer muito melhor que o 18 agora para passar. Mas ela ontem teve uma pequena falha. Vamos ver então. Muito bem, muito bem esta recepção. Imaginaste que têm tido alguns problemas, como vemos os pés ligados a nível das lesões, têm tido alguma dificuldade em recuperar. Isto é uma modalidade que já está a dizer que tem muitos problemas a nível das articulações, não é? Claro, como as outras todas, alta competição, não dá saúde a ninguém. Quatro, três voltas. Passou as massas com pouco abertas, mas conseguiu corrigir. Pelo menos 0,8, aquela dificuldade, três voltas. Mais um bom final. Muito bem, muito bem. Mais um final em beleza da atuação da coreana Yon Zayeson. Vai ser difícil, apesar de tudo. 21 anos, 1,57, imaginaste já com bastante experiência, ela nos Jogos Olímpicos de... Londres esteve até o último momento em terceiro lugar, faz uma falha no último exercício e fica em quarto, mas era uma jovem ginasta nessa altura. Sabia-se que ela iria dar cartas neste ciclo e realmente ela tem sido uma ginasta em taças do mundo a conseguir muitas vezes lugares de pódio, um primeiro lugar mais difícil e tem sempre, sempre evoluído. Ela fez aqui um exercício irrepreensível. Eu diria que não vai conseguir chegar à Gana, porque a Gana conseguiu rodar melhor e, portanto, o nível das dificuldades terá sido mais elevado. E até se calhar a Saldatova, com 18,300, não será fácil. No entanto, vamos ver. Será, talvez, medalha de bronze, o lugar mais baixo do pódio, vamos aguardar. Ela foi 11ª no último campeonato do mundo, na altura também teve algumas falhas. No entanto, ainda temos Neta Riftin. Ainda falta a ginasta israelita. E já temos. Já temos. 550, deu para passar. Atenção. Ultrapassou a Alexandra Saldatova e fica muito perto da ucraniana. Há ali realmente uma diferença.